O nosso time era o patinho feio do campeonato, entendeu? Os mais novos, são os Juvena, e ninguém acreditava na gente, entendeu? Mas agora o que aconteceu? Tamo na final do campeonato. Último jogo, só lembrando, teve dois expulsos, dois expulsos do nosso time e um expulso do time dos caras. Ou seja, tem dois caras que não vão jogar a final. Eu quase esqueci a chuteira, mano. Só a chuteira. Finalzera, vamos que vamos. Qual é a resenha? É hoje. Finalzinha. Vamos que vamos, né? Quatro horas da tarde vamos perder a Champions. O que você acha disso? Assustador, mano. Acontece, acontece. Pela idade, pra ela idade. Dá da B.O. aqui, vamos assistir o jogo. Finalzinha. Ó, rapaziada, o meu goleiro é o seguinte, mano. É final, tá ligado? É, não tira os caras, não. É o caralho, mas o joga com alegria. Exatamente. É o joga com alegria. Não esqueçam, gente. Foda-se os caras, pra gente dar atenção o jogo inteiro, mano. Olha o quanto o Penharol tá 3x0 pra nós, a gente quase deixa o estado pra lá. Exatamente. Atenção, atenção. Vem, concentração, caralho. Vamos, caralho. Vamos, vamos. O Vultor, Brasil. 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 Ó, que vira a tia, né? A tia, né? Deixa, vai. Vou tirar a bateria. É a sua? É. O Vultor, Brasil. 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 Pai, Pai, Pai! . . . . . . O que é isso? TJ Fogo . altung . A CIDADE NO BRASIL 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 Viu? . Vai ver o jogo da gente, seu merda, bruxa do caralho Vai ver o jogo da gente, vai ver o jogo da gente Vai ver o jogo da gente, vai ver o jogo da gente Fala ali, porra! Vamos lá! 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 Vamos lá!